As ruas foram revitalizadas e receberam novas sinalizações para a mudança. Na Avenida Porto Alegre, o sentido único inicia no bairro Alvorada, no cruzamento com a rua Manaus, que também se tornou de mão única, e segue até o cruzamento com Antônio de Paiva Cantelmo, no centro. Já na rua Florianópolis, o sentido único é o contrário. Inicia na General Osório, no centro, e segue até a Manaus, no bairro Alvorada. O objetivo da implantação do binário é proporcionar maior fluidez, organização e segurança aos motoristas e pedestres. Nós estamos, né, aproximadamente 100 mil habitantes, uma frota veicular acima de 70 mil veículos. Na Avenida Porto Alegre, nós temos um fluxo veicular de aproximadamente 14 mil veículos dia. Então, essas mudanças, elas se fazem necessárias para dar uma maior fluidez ao trânsito, uma maior segurança também a todos os usuários da via e para diminuir os pontos de conflito nos cruzamentos. Nesta primeira semana, agentes do DBTRAN e também policiais militares estão nos principais cruzamentos, auxiliando o trânsito e repassando orientações aos motoristas e pedestres. A recomendação é para que todos redobrem a atenção. É muito importante que as pessoas prestem atenção na sinalização, né, tanto na sinalização horizontal, vertical, que fiquem atentos, né, lembrar a todos, não só dentro de Francisco Beltrão. Uma via de sentido único, ela não é uma via rápida. Então, a limite de velocidade aqui dentro é 40 km por hora, vai ter alguns pontos, né, com lobada eletrônica. Então, nós temos uma área monitorada. Portanto, que as pessoas respeitem essa sinalização, respeitem os limites de velocidade e fiquem bastante atentos ao trânsito. Os motoristas aprovaram as mudanças. Facilita o trânsito, né, a nossa cidade está crescendo, muito veículo na rua, e eu acho que esse sistema binário facilita para os condutores e acaba dando mais fluidez ao trânsito. Facilita o trânsito, né, a nossa cidade está crescendo, né, a nossa cidade está crescendo, né, a nossa cidade está crescendo.